Pista de Cooper, Parque Infantil, fonte multimídia, quadras poliesportivas, vários espaços culturais como OCA, Museu Afro Brasil, Fundação Bienal, MAM, MAK, Planetário Auditório. Claro que você sabia que eu estava falando do Parque Ibirapuera, né? Mas se você não soubesse, não tem problema não, porque você vai entender o porquê desse parque ser tão querido por todos nós. E a opção de lazer é o que não falta aqui no Ibirapuera. Você também pode visitar o Planetário, que ficou fechado por pouco mais de dois anos e foi reaberto no início desse ano. Andar tanto da fome e sede, né? Aqui tem restaurante no MAM, lanchonetes e vários pontos com vendedores autônomos. Eu adoro parar para tomar água de coco. Quer? E olha que legal, em 2015 o Ibirapuera foi eleito um dos melhores parques do mundo pelo jornal britânico The Guardian. Os caras descobriram faz pouco tempo, que a gente já sabe, há muitos anos. Música Ufa! Tudo isso você encontra aqui no Ibira. Ele não é o maior parque em área, mas é o mais visitado da América Latina. Por ano, 13 milhões de pessoas andam por aqui. Música Vale muito a pena a visita. Se você tiver gostado, deixe o seu like e a gente se vê no próximo programa. Beijo! Até lá! Música Música Música